Eu vou atirar Agora você pode atirar Ah, mano, eu dando um majemulador, tá, isso é tudo de mim Agora eu vou jogar sério Ah, isso é roubado, eu dou majemulador Ah, caralho Olha o cara, mano Vendo costinha, ó, ó, os incendentes, ó Cadê você, ratinho? Ai, caralho, viu, ô, bem-vindo Ai, caralho, meu jogo acabou Dei capinha, pelo menos Eu não falei, você tá aqui dentro Não, agora eu entrei Que mesmo? Mano, segura a dedo, velho, como pode? F***, 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 f*** Eu deixei Vem e fumei, vem Eu joguei o gelo no chão Vem e fumei, fumei Caralho, mano, é sedento, como foda Ui, ui Errou ali AAAAAH AI Pra nem saber, no jogo é pausar Não aparece um tiro na cabeça Sobe, mal, mal Ó o bichuzinho, credo, mano Deixa eu rilar, mano, mais AI Ah, botou gelo, matou Mano, que doze é essa que tem edição infinita, que nojo Aqui tem o que? O que? Adição infinita O que? 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 O que?